Música E aí ela fala o seguinte... Vai, vai, vai! Você toca a batalha pelo carro e ela tá... E aí ela vai... Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! É, ele tá me adiantando. Caraca! É mesmo que falar revés. Ai, eu vou... Era revés. Perfeita, senão... Comis,víia e volta a terra... Comis... Af roof as tensas a dimções... Ok, vamos lá.